Emersão do passado Hilário, tanto quanto eu, edificado com os ensinamentos ouvidos, perguntou o respeitoso E podemos considerá-la médium mesmo assim? Como não? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço Naturalmente, agora a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela Como sendo em tudo a desventurada mulher de outro tempo E recebida por nós nessa base Para que use o remédio moral que lhe estendemos, desligando-se em fim do passado O assunto não comporta desmentido Porque, indiscutivelmente, essa mulher existe ainda nela mesma A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar Ela renasceu pela carne, sem renovar-se em espírito